As dicas do Sebrae são para microempreendedores. O último levantamento sobre as tendências do mundo dos negócios em Goiás foi feito em 2014. Uma fábrica de refrigerante muito famosa no mundo dizia que mudava o seu slogan a cada seis anos, porque é de seis em seis anos que a próxima geração chega mostrando as suas aspirações. Isso também foi um driver dessa escolha nossa. Foram cinco anos de intervalo entre um trabalho e outro, experenciamos mudanças de governo, flutuações na economia, expectativas mudadas e estamos entrando agora num novo ciclo de cinco anos. O estudo está disponível no site do Sebrae Goiás e pode ajudar quem já começou ou pensa em abrir o próprio negócio. Mais do que nunca, é hora de investir em algo que funcione no mundo digital. Também dá para reaproveitar o lixo e trabalhar com consumo consciente e sustentabilidade. Trabalhar de forma compartilhada com outras empresas, no agronegócio, com alimentação saudável. Fazer serviços menores que atendam empresas maiores. Coisas relacionadas a mulheres e as crianças. No mercado pet, oferecer serviços para a economia de tempo e praticidade dos clientes, saúde e beleza, segurança e franquias. E por que não abrir uma empresa relacionada ao envelhecimento da população? Foi o que o Pedro e a mãe dele fizeram. Eles vieram do Rio de Janeiro e montaram um lar para idosos aqui em Goiás. Aqui em Goiânia eu vejo que tem vários campos a serem explorados na minha visão. Então, a gente ter iniciado aqui em Goiânia, proporcionou que a gente em três anos já tivesse feito a nossa primeira expansão e já ser referência no segmento aqui na capital. Agora, uma coisa que você, futuro empreendedor, precisa entender é que todo mundo quer consumir experiência. As pessoas querem ser muito bem atendidas, chamadas pelo nome, se sentir importantes. No lar de idosos, montado por mãe e filho, coisas assim têm feito a diferença. Aqui o horário de visita não é fixo, ele é aberto para os familiares de qualquer hora. E também os residentes que chegarem e ficarem acamados ou cadeirantes, nós ficamos com eles, devido a eles já terem a convivência, tanto com os colegas como os profissionais. E tem mais, use e abuse da internet. A possibilidade que nós temos através da internet de fazer negócio, conexões, termos facilidade e acesso às outras pessoas e empresas, é muito grande, muito rápido e aproveitável.